Deixa eu te dizer, amor, que eu nunca te fiz feliz Que eu não era nada duro, que sempre quis E que não senti nada, que eu não era nada que você pensava E eu já decidi, que hoje eu vou sair, sem preocupar Eu vou me divertir, já que agora eu não preciso me explicar E com certeza você vai ouvir falar E eu já tô, que tô, eu tô pegando medo Tô praticando a lei do desapego Que diz que eu não preciso me apaixonar Pra ser feliz, eu não preciso me entregar E eu já tô, que tô, eu tô pegando medo E sei que você vai ficar sabendo Que eu tô feliz, sem você do meu lado Hoje eu vou livre, leve e desapegado Deixa eu te dizer, amor, que eu nunca te fiz feliz Que eu não era nada duro, que sempre quis E que não senti nada, que eu não era nada que você pensava E eu já decidi, que hoje eu vou sair, sem preocupar Eu vou me divertir, já que agora eu não preciso me explicar E com certeza você vai ouvir falar E eu já tô, que tô, eu tô pegando medo Tô praticando a lei do desapego Que diz que eu não preciso me apaixonar Pra ser feliz, eu não preciso me entregar E eu já tô, que tô, eu tô pegando medo E sei que você vai ficar sabendo Que tô feliz, sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve e desapegado Eu já tô, que tô, eu tô pegando medo Tô praticando a lei do desapego Que diz que eu não preciso me apaixonar Pra ser feliz, eu não preciso me entregar E eu já tô, que tô, eu tô pegando medo E sei que você vai ficar sabendo Que eu tô feliz, sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve e desapegado Eu já tô, que tô, eu tô pegando medo Tô praticando a lei do desapego Que diz que eu não preciso me apaixonar Pra ser feliz, eu não preciso me entregar E eu já tô, que tô, eu tô pegando medo